Chegou dezembro, é verão, na quebrada eu não vou ficar Chame o VDS pra descer pra mongaguar É final de ano e as patricinha adora Biquíni e marquinha pra poder estigar os malocos As dega fornece os copos, meu bonde fornece as drogas As dega fornece os copos, meu bonde fornece as drogas Eu sabotando, e botando, eu sabotando, e botando, eu sabotando, e botando Nas piranha da plataforma, eu sabotando, e botando, eu sabotando, e botando, e botando As piranha da plataforma, eu sabotando, e botando, eu sabotando, e botando, as piranha da plataforma Depois que o Manuel lançou a tal da tag preta Tá comendo várias putas artilheiro de boceta Tem pepeca branca, tem pepeca brita Tem pepeca ruiva, tem pepeca japonesa Eu sape o tano, e botando, eu sape o tano Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Moro com fome até amanhã de manhã Escuta aí, escuta aí Eu cadê esse amor? Chegou dezembro, é verão Na quebrada eu não vou ficar Chame o VDS pra descer pra Mongaguá É final de ano e as patricinha adora Biquíni e marquinha pra poder estigar os malocos As dega fornece os copos Meu bonde fornece as drogas As dega fornece os copos Meu bonde fornece as drogas Eu sabotando, eu botando, eu sabotando E botando, eu sabotando E botando nas tiranhas da plataforma Depois que o Manuel lançou a tal da tag preta Tá comendo várias puta artilheiros de bocita Tem pepeca branca Tem pepeca breta Tem pepeca ruiva Tem pepeca japonesa Eu sabotando, eu sabotando E botando, eu sabotando E botando, eu sabotando E botando, eu sabotando E botando nas tiranhas da plataforma Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Moro fome até a mulher de manhã Escuta aí, escuta aí É o VDS Amor É a Cricachua, neguinho Respeito É a Cricachua, neguinho É a Cricachua